Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Vem mostrar pra vocês aqui Uma cachoeira muito legal Aqui em Ubatuba, a cachoeira do Ipiranguinha Aqui tem o estacionamento Esse estacionamento Ele é cobrado 10 reais 10 reais Esse estacionamento tem esse espaço aqui Olha que legal aqui Aqui em Ubatuba, a cachoeira Do Ipiranguinha Essa aqui não é cachoeira não, viu gente? Estou só mostrando pra vocês aqui, pra vocês verem O visual aqui de como é Olha que legal, né? Toda a natureza, eu digo Ubatuba É uma diversidade enorme De naturezas, né? Da natureza aqui, olha que legal, gente Olha que legal, fala natureza É isso aqui, ó Olha que legal, gente Que legal Vamos lá Mostrar pra vocês aqui agora o caminho Agora o caminho que você tem que fazer aqui Pra chegar Na cachoeira do Ipiranguinha Aqui em Ubatuba Vamos lá Desculpa, a câmera tremeu um pouquinho Desculpa, a câmera tremeu um pouquinho Que ainda não tem aquele estabilizador de imagem E a gente está andando Então tremeu um pouquinho, tá bom? A Priscila está aqui também Chamar a Priscila aqui pra dar um oi pra vocês Boa tarde, pessoal Como é que vocês estão? Vamos lá Hoje nós estamos aqui fazendo um passeio na cachoeira Cachoeira do Ipiranguinha Essa é a cachoeira do Ipiranguinha Fica dentro de uma propriedade particular Entendeu? Tem um estacionamento aqui que eu mostrei pra vocês Esse estacionamento aqui Ele é cobrado 10 reais Você deixa seu carro ali Pega a trilhazinha aqui Olha que legal, galera Aqui a trilhazinha Pra gente chegar na cachoeira Do Ipiranguinha Isso aqui é Ubatuba, galera Olha que linda Olha que legal, galera Olha que legal E essa não é a cachoeira, não É o riozinho que forma Com a água da cachoeira Bem bonito, né? Bem legal Ubatuba é natureza, galera Ubatuba é natureza Olha que legal Que lugar bem gostoso Olha o barulhinho Barulhinho da cachoeira Esse não é o barulhinho da água do mar Esse é o barulhinho da água doce A água da cachoeira De uma Das cachoeiras Aqui de Ubatuba Cachoeira do Ipiranguinha Vamos lá, então Mostrar pra vocês Aí tem a trilhazinha Olha que legal, né? Olha que lindo Que legal Água cristalina Não é? Aí passa por aqui, ó Olha que legal Vamos lá Vamos lá mostrar pra vocês Aqui a cachoeira Uma Das muitas Cachoeiras Que tem Aqui em Ubatuba Vamos lá fazer Essa trilhazinha aqui Adoro fazer trilha Gente A gente adora, né amor? Sim Adoramos A gente adora fazer trilha Ainda mais assim, ó No fresquinho No meio da mata Pensa que delícia A gente deu uma corridinha rapidinha Bem rápida mesmo Pra gente vir pra cá Pra Fazer esse vídeo Pra vocês aí Um vídeo diferente Do que a gente Tá habituado a fazer Que é mais praia, né? Mais o mar Mas a gente quer mostrar Um pouco da diversidade Aqui de Ubatuba Que é As cachoeiras Também Em especial Primeiro vídeo nosso De cachoeira Do canal Não é? É isso aí O nosso primeiro vídeo De cachoeira Do canal Olha, tem a trilhazinha Vamos fazendo Por aqui Entrada Como o próprio nome Da cachoeira Já diz Piranguinha Pelo bairro Do Piranguinha Então vamos lá Tem o local Do acesso ali, né? O estacionamento Estacionamento De bike Vamos lá Olha que legal Tudo isso, né? Olha que a natureza É linda, né? Quanto tempo Eu não fazia Gente, não fazia isso, né? É, tá tão fresquinho Aqui, pessoal Quanto Da mata Tão fresquinho Quantos graus Será que tá agora Hoje Essa é Verdade Aqui não tem nem internet Não pega internet Aqui, viu, galera? Pelo menos a minha E a da Priscila Aqui Não pega Hoje é dia 20 Esse vídeo Foi feito No dia 26 De janeiro Agora é 2h25 da tarde Vou mostrar pra vocês Aqui Eu já vou pro caminho Mais difícil, né? Vamos lá Mostrando pra vocês aí Se inscreve no canal, galera Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha o vídeo E ative o sininho de notificações Pra vocês receberem em primeira mão Os vídeos novos do canal, galera Paraísos do litoral Dá essa força pra gente Aqui, lembrando Não pega internet, viu, galera? Não pega a internet Não pega aqui Pelo menos a da minha operadora E da operadora da Priscila Que não pega Vamos lá Vou chegar aqui Pra mostrar pra vocês Essa linda cachoeira Que é a cachoeira Do Ipiranguim Nossa, já tô vendo ela daqui Ó, tem um Um quiosquezinho aqui Mas tá fechado Abre só de final de semana Feriado Deixa eu ver por onde Que eu vou aqui pra você Vou por aqui Ou vou por aqui Eu vou por aqui Aqui, ó Estacionamentozinho De bike Pessoal ficar Vamos por aqui Vamos lá Tem uma trilha também, ó Que é por ali Que você chega Que você chega no topo Da cachoeira Também Vamos lá Olha só, gente Vou até subir por aqui Pra mostrar legal pra vocês Essa aqui, ó É a cachoeira do Ipiranguim Olha isso, galera Olha isso, galera Olha isso, galera Nossa, minha vida Olha isso Essa é a cachoeira Do Ipiranguim Aqui em Ubatuba Linda Linda cachoeira Olha a queda Olha essa queda d'água Deve ter quantos metros aí Sinceramente, eu não sei Quanto os metros tem de altura A queda d'água Olha, tem Olha que legal Que legal Vou chegar mais pra cá Pra pegar uma imagem Bem legal pra vocês Não é? Chegar mais próximo É isso aí Essa É a linda Cachoeira Do Ipiranguim Aqui em Ubatuba Conta aí Deixa aí nos comentários Vocês gostaram O que vocês acharam É bonita Fala aí Deixa nos comentários De 0 a 10 Que nota vocês dão Pra beleza dessa cachoeira Olha isso, galera Eu tô encantado Aqui Tô encantado É muito linda Que queda d'água Maravilhosa E parece que forma um poço Um pocinho ali Após a queda ali Acho que dá até pra ficar Tomando uma 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 Ducha das costas E uma massagem ali Muito legal, né galera Muito legal Fala aí, amor Adorei Nota 10 Pra cachoeira Do Ipiranguim Cachoeira Água Água cristalina Olha ali, gente Que coisa mais linda Vamos chegar um pouco mais próximo E mostrar pra vocês Aqui Nossa Que legal Olha essa água Galera Você acha que essa água É cristalina ou não? Dá uma olhada só Olha isso Eu digo O Batuba É uma diversidade Enorme da natureza Todas Todas formas de natureza Você encontra aqui Todas as formas de natureza Você encontra aqui Lembrando que tem uma trilha Ali atrás Que você chega lá No topo Da Dessa cachoeira Olha que legal Linda, linda, linda Você gostou? Se inscreve no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo E ative o sininho De notificações Pra vocês Receberem em primeira mão Os vídeos novos Do canal Cachoeira linda demais Com águas Cristalinas Água Cristalinas Limpíssima Limpíssima Cachoeira Olha nota 10 Pra mim É nota 10 E olha essa queda D'água Linda demais Linda demais Ó Escuta o barulhinho Agora é o barulhinho Da água doce Aqui de Ubatuba Dessa queda Da cachoeira Do Ipiranguinha Muito legal Muito legal galera Valeu Até mais Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da cachoeira do Ipiranguinha Ubatuba São Paulo Valeu galera Se inscreve aí Deixa nos comentários Se você gostou De 0 a 10 Que nota vocês dão Pra beleza dessa cachoeira Pra essa exuberância toda Aqui ó Olha a água galera Cristalina Beleza galera Até mais Até mais